Então agora vamos à prática. Pega aí a sua toalhinha. Aqui está a minha. Eu vou pedir a você para fechar os seus olhos primeiro e se disponibilizar para essa prática. Ela é diferente como as propostas que eu faço. Então eu vou pedir a você para fechar os seus olhos um pouquinho e observar a entrada e a saída do ar. Quando a gente fala de estresse, de ansiedade e de dor, um ponto que fica muito limitado é a nossa respiração. E aí começam as dores no pescoço, na ATM, o bruxismo à noite. E a gente precisa fazer algo no corpo como um todo. Então o primeiro passo é a gente observar a entrada e a saída do ar. E perceba se o seu ar entra mais no abdômen ou mais no peito. E nesse momento você não vai modificar nada da sua respiração. Deixe o ar entrar e sair. E aí você vai devagarzinho, abrindo seus olhos, você vai fazer um teste para a gente ver como está a tensão nessa região do seu corpo e no pescoço. Então o nosso teste é, você vai abrir a sua boca algumas vezes e fechar, observando a qualidade do movimento. Se prende aqui do lado e você vai, depois de experimentar isso, se alguém quiser ser mais quantitativo, pode medir com os dedinhos. Colocar assim. Quando você abre a sua boca, quantos dedinhos você consegue colocar sem esforço, tá? Esse é o primeiro teste, feito? O segundo, você vai olhar para a sua direita e para a sua esquerda, sem forçar o pescoço. É um movimento pequeno, para um lado e para o outro. Observa como está a fazer esse movimento, como você sente. E aí nós vamos pegar a nossa toalhinha e ela vai ajudar a gente a aliviar o excesso de tensão que fica presente no nosso maxilar e na região do temporal. E eu falei que era diferente, né? Então a gente vai pegar essa toalhinha, vai botar na frente da nossa boca e a gente vai morder, mantendo a presença e o contato. Então você vai... Pode até soltar o som, tá? Junto com isso, você pode apertar a toalha. Algumas pessoas podem ter uma hipersensibilidade a colocar o pano na boca e ter alguma ânsia. É só botar na pontinha dos dentes, ó. O importante, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou te ajudando a mobilizar um excesso de energia que fica no nosso corpo quando a gente está ansioso, quando a gente está com dor e a gente não consegue liberar essa energia. Então a prática da toalha vai ajudar muito se você também tem aquela crise de enxaqueca, que você não sabe o que fazer. Quando a dor começar, pega a sua toalhinha, respira, mantém os olhos abertos com foco num ponto. Vamos lá. Para um pouquinho, faz uma pausa. E observa como fica a sensação no seu rosto, na sua mandíbula e no seu pescoço quando você faz isso. A gente exercita a presença de fazer e de sentir o nosso corpo. E aí, mais uma vez, eu vou te convidar a pegar a sua toalhinha. Solta. E aí você pode soltar a toalha. Deixa ela do seu ladinho. Solta os seus braços, que a gente vai complementar essa prática. E aí agora, você pode até testar como fica a abertura da sua boca. Você vai abrir e fechar, sem esforço. Observa se aumentou. Quando você coloca os dedinhos assim. Se você percebe que ficou mais fácil, que liberou mais essa região. E aí, para a gente ajudar a mais alívio de tensão e até você dormir melhor, a gente vai fazer uma prática de olhar para as laterais, usando uma posição assim do nosso braço. É diferente. Você coloca o seu braço à sua frente com o punho flexionado. E você vai manter os olhos no seu punho e vai girar todo o seu corpo para a esquerda. O movimento é pequeno e é suave. E você vai e você volta. Deixa o seu ombro relaxado. Eu estou com o meu braço mais no alto para você poder ver. Mas deixa o seu ombro soltinho. E nessa posição pode ser mais embaixo, tá? Se for melhor para você. Mantenha os olhos no punho. E você vai. E você volta. E aí você pode parar. Faz uma pausa. Fecha os seus olhos. E eu vou te convidar a você olhar, antes da gente fazer o outro lado, para o seu lado direito. Observa como está o movimento para esse lado. E faz do lado esquerdo. Vê se a sua visão amplia. Não sei se dá para você ver daí, mas aqui para mim ampliou muito mais para o lado que eu fiz. Depois você me conta como foi para você. Combinado? Então, a gente vai colocar agora o outro braço à frente. Agora o meu braço esquerdo. Olhos no punho. E você vai girar agora para o lado direito. Acompanhando o movimento. Vai tudo junto. Cabeça. Olhos. E vai. E volta. Suave e devagar. Sem esforço. Sem apressar o movimento. E aí pode parar. Fazer uma pausa. Feche os seus olhos. E observa agora. Para um pouquinho para perceber a sua respiração. E o seu estado como um todo ao parar para se observar. Para fazer micro movimentos. Para liberar tensões que podiam estar escondidas no seu corpo. Observa como ficam seus apoios. Como você se sente aí onde você está. E aí você vai abrir os olhos devagarzinho. E vai olhar sobre o seu ombro esquerdo. Sobre o seu ombro direito. E vê o quanto essa simples prática. Ela ampliou o seu campo visual. Liberou tensões no seu pescoço. Na sua mandíbula. E aí eu quero que você compartilhe comigo. E me conte aqui embaixo. Como foi essa prática para você. Se a gente com essa pequena prática consegue tanto. Imagina você sendo conduzido por mim durante essas seis semanas.